Música Olá, bem-vindo a STP+, e feliz ano novo. Com o objetivo de expandir o ensino pré-escolar, foi esta quinta-feira, 31 de dezembro, que, por sinal, último dia do ano 2015, inaugurado um jardim de infância em Fernão Dias, com capacidade para albergar cerca de 90 crianças. Foi ao ritmo de danças e brindes de champanhe que o Ministério da Educação, através do seu ministro, entregou aos pais encarregados de educação de Fernão Dias um jardim de infância construído de raiz, algo que constitui motivo de alegria para a população e o seu autarca, dado ao estado que se encontra o outro espaço. É uma alegria, é uma alegria, porque estou cá em Fernão Dias desde 15 de agosto de 1965. Aquela creche antiga que me criou, desde a época colonial. Nunca nós tivemos uma transformação como o dia de hoje. É uma alegria para mim, isto porque é o creche dentro da comunidade, os educadores eram muito complicados para trabalhar com os miúdos. Trabalhar antigamente em outro espaço era uma calamidade, chovia tanto. Nós não tínhamos cercado em condições, cercado de bambu, os porcos, galinhas, todos esses animais, quando nós íamos para casa, todos esses animais ficavam dentro da creche. E quando vinhamos, trabalhamos com criança muito mal mesmo. Agora o que nós queremos é que os pais deem contribuição junto à atual direção para que conservam bem esta infraestrutura, que custou tanto ao governo central, para que possamos ter de facto essa infraestrutura para toda a vida e que possa servir a todos lobatenses, principalmente o pessoal da comunidade de Fernão Dias. A obra, avaliada em cerca de 2 bilhões de dobras, traduz-se no esforço do governo em prol do futuro das crianças. Nós fizemos esforço para concluir esta obra e hoje estamos aqui, onde as crianças aqui terão possibilidades de 3, 4, 5 anos dessa comunidade estarem integradas neste estabelecimento. Mas há para expectar o futuro para que aqui seja um centro integrado com o primeiro ciclo do básico. Vamos, nos próximos anos, projetarmos para que aqui também os alunos logo que terminam a pré-escolar, ingressam já neste espaço com a primeira, a segunda, a terceira, a quarta classe. Depois de alguns sobressaltos, finalmente a localidade de Fernão Dias tem o seu jardim de infância, composto por 3 salas e alguns espaços adjacentes.